Fala Nação Celeste, começando mais um vídeo aqui no Diário Celeste e olha só, a gente vai trazer todas as informações dessa terça-feira tudo o que aconteceu no dia do Cruzeiro Cabuloso mas antes, pedir para você se inscrever aqui no nosso canal deixar o gostei no vídeo, que isso nos ajuda muito e siga acompanhando as nossas notícias aqui no Diário Celeste através das nossas redes sociais e também no nosso site que é o diarioceleste.com.br e todos os links das redes sociais e do site você acessa através da descrição aqui do vídeo e dizer também que esse vídeo tem um patrocínio da OnFootball que é o maior e melhor aplicativo de futebol do mundo lá você acompanha todas as notícias em tempo real você pode ativar as notificações e receber tudo na tela do seu celular inclusive as notícias do site do Diário Celeste também estão lá e você recebe em primeira mão na tela do seu celular acessando o primeiro link na descrição você baixa o aplicativo da OnFootball e fica muito bem informado e agora a gente vai trazer todas as notícias do Cruzeiro a principal novidade dessa terça-feira foi a chegada do Marcelo Moreno que desembarcou em Belo Horizonte por volta de meio dia mas não teve recepção no aeroporto porque a torcida estava esperando ele lá na sede do Barro Preto onde teve uma grande festa da torcida mais de 500 torcedores é o que foi divulgado estavam presentes lá na porta da sede administrativa do clube no Barro Preto o Marcelo Moreno chegou conversou com a torcida por microfone ali assinou para a torcida cantou músicas e a torcida com expectativa enorme depois da chegada do Marcelo Moreno que assinou com o Cruzeiro mesmo com toda a dificuldade que o Cruzeiro vem passando nesse ano de 2020 e a torcida do Cruzeiro bastante esperançosa com o Marcelo Moreno o Cruzeiro precisava de um centroavante precisava de jogadores precisa ainda de jogadores um pouco mais experientes para mesclar com os jovens aí da categoria de base o Marcelo Moreno que já está na sua terceira passagem pelo Cruzeiro já atuou pelo Cruzeiro 93 vezes em 93 jogos ele vestiu a camisa do Cruzeiro e tem aí 45 gols com a camisa do Cruzeiro 5 gols a menos que o Arrascaeta o Arrascaeta é o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro ou seja, o Marcelo Moreno se conseguir marcar pelo menos 5 gols vai conseguir ultrapassar o Arrascaeta e se tornar o maior artilheiro estrangeiro do Cruzeiro que mais vezes marcou o gol vestindo a camisa do Cruzeiro então, o Marcelo Moreno aí chega ao Cruzeiro com grande expectativa da torcida grande expectativa da mídia e também da diretoria para fazer um belíssimo 2020 mesmo que seja na Série B para conseguir ajudar o Cruzeiro a se recuperar e voltar para a Série A e agora a gente muda um pouquinho não vai falar só do Marcelo Moreno aqui no vídeo de hoje a gente vai falar das notícias do Cruzeiro porque tem notícia importante também a gente falou de experiência no time o Robinho voltou a treinar pela primeira vez com os jogadores do Cruzeiro e em breve aí deve ficar à disposição do Adilson Batista para ser relacionado o Robinho que também fica no Cruzeiro pelo menos até que receba uma outra oferta de uma outra equipe então o Robinho está no Cruzeiro por enquanto e se se recuperar e não receber nenhuma oferta de outra equipe vai jogar pelo Cruzeiro em 2020 e falando de recuperação o Felipe Machado e o Jade são os dois volantes que estavam aí com problemas se recuperaram também, participaram das atividades e ficam como opção para o Adilson Batista para as próximas partidas aí o Jade vem sendo muito importante na equipe do Cruzeiro e o Felipe Machado eu posso dizer até que fez falta na última partida a equipe do Cruzeiro ali no meio de campo não foi tão bem assim no setor de marcação espero que o Felipe Machado também consiga alcançar boas atuações aí com a camisa do Cruzeiro assim como vem fazendo o Jade, o Maurício e alguns outros jogadores que vem vestindo o manto celeste e tem a situação do Fred também que foi divulgado aí nessa terça-feira o atleta foi liberado pela justiça para assinar com outra equipe e o Fred aí está cobrando um valor absurdo do Cruzeiro que ultrapassa aí valor de 70, 80 milhões de reais e a gente não aguardo aí de ver o que vai acontecer nos próximos capítulos dessa novela entre Fred e Cruzeiro o Cruzeiro numa crise financeira gravíssima o Fred veio com os valores aí absurdos para jogar no Cruzeiro ainda tem aquela multa de 10 milhões ao Atlético mas essa multa teoricamente pertence ao jogador e não ao clube mas isso vai ser resolvido na justiça e muita coisa ainda vai acontecer e ainda falando sobre essa crise do Cruzeiro tudo que vinha acontecendo no último ano nos últimos anos no Cruzeiro tem aquela denúncia de uma possível rachadinha de empresários com os diretores do Cruzeiro que deixaram o clube no fim do ano passado e o Carlos Ferreira que é aí o gestor de futebol do Cruzeiro diz que o Cruzeiro não vai negociar para quitar as dívidas com esses empresários e agentes de atletas até que a denúncia aí seja investigada pela Polícia Civil, por Ministério Público seja quem for então o Cruzeiro aguarda as investigações para efetuar ou não o pagamento a esses empresários e agentes de atletas aí que pertenciam ao Cruzeiro muitos desses atletas já até saíram do Cruzeiro mas o Cruzeiro tem muitas dívidas aí com esses empresários e a diretoria do Cruzeiro vai esperar essas investigações para que faça ou não o pagamento dessas dívidas então esse aqui foi um pequeno resumo das notícias do Cruzeiro Cruzeiro que volta a campo na próxima quinta-feira para enfrentar o Tom Benz o jogo adiado pela segunda rodada do Campeonato Mineiro vai ser realizado nessa quinta-feira na quarta e na quinta-feira a gente atualiza vocês das notícias antes do jogo então fica ligado se inscreva aqui no canal deixa o gostei no vídeo participa nos comentários dizendo o que você achou de toda essa situação e ainda teve aquela situação do Wagner Pires no transporte por aplicativo ou táxi, não sei conversando com o motorista falando da situação do Dedé uma situação ali bem constrangedora tanto para o zagueiro do Cruzeiro quanto para o presidente do Cruzeiro porque se tem alguém muito errado nessa história é o Wagner Pires que era presidente era o responsável pelas assinaturas dos contratos e não fez nada podia ter feito não fez nada e agora não adianta ficar falando também então comenta aí participa nos comentários deixa o gostei no vídeo e siga acompanhando o Diário Celeste aqui no YouTube diariamente trazendo conteúdo exclusivo sobre o Cruzeiro e aí